Continuação do vídeo. Pois é, senhor primeiro-ministro de Portugal, senhor Luís Montenegro, é o seguinte, como dizia no vídeo passado, este senhor João Lourenço, que vocês fingem que é o presidente eleito pelo povo, que é o presidente que Angola queira, ele é que é o chefe da Comissão Nacional Eleitoral, é parente dele que é o responsável, ele é que é o chefe da polícia, ele é que é o chefe dos tribunais, ele é que é o chefe das igrejas, ele é que é o chefe do MPLA, ele está tão acumulado de poder que está, parece uma barata tonta. Senhor Luís Montenegro, em Angola, a maior parte dos jovens têm duas opções, ou se bandeiam para o lado do MPLA, simulando que são influências digitais, que estão a apoiar o MPLA por uma questão de fome, só para terem oportunidade de emprego, só para terem um bocadinho de dinheiro, só para não serem perseguidos, são obrigados a serem do MPLA, quando este senhor vai fazer comício em algum sítio, em nome do partido, porque ele nunca foi fazer um comício, uma visita em algum sítio como presidente de Angola, este senhor manda os seus capangas, e isso eu posso lhe mostrar, tenho documento, tenho dados, eu tenho um telemóvel, senhor Luís Montenegro, que é um tera, eu comprei esse telemóvel, um tera para guardar informações, eu tenho tanta informação, e se eu não estiver aqui no mais com o telefone, quase todos os ativistas em Angola têm, senhor Luís Montenegro, nós temos jovens presos por reivindicarem nossos direitos, temos, e olha que nós aqui em Angola, ainda nós em Angola, não chegamos ao nível de fazer o que lhe aconteceu de lhe tirar em tinta, a polícia é confiscada, a justiça é confiscada, os tribunais são confiscados, existe uma bandidagem, uma bandidagem, no lado dos tribunais, ou da magistratura, não sei como é que se fala, em Angola, há robos lá, há bandidagens lá, senhor Luís Montenegro. E uma das formas que eles fazem para calar a população é ou ameaçando, ou então, corrompendo. Ele tem um senhor que tem o gabinete de ação psicológica, que é liderada pelo senhor Norberto Garcia, um senhor gatuno, gatuno que foi julgado condenado por roubo de erário público, que é chamada burla tailandesa, fingem que não teve provas, que não teve nada, porque é bandidagem, porque sabem que ele é bom de lábia, então tiveram que tirar o bandido da cadeia, que é para perseguir ativistas. Ele põe os ativistas no kafri que diz, ou você aceita se calar, ou você vai morrer. Senhor Luiz Montenegro, eu tenho números dados de ativistas que estão a fugir, que neste exato momento, o senhor Luiz Montenegro, estão escondidos em alguns sítios sem segurança, que não podem falar. O senhor Luiz Montenegro deve ter ouvido falar da Neto Nahara, uma jovem que revendicou os direitos dela, que é vítima do sistema. Está naicineu, todos os malos no sumo, essa coisa toda. Vocês não ouviram falar aqui em Portugal também, não passa o passo que vos convém? O que aconteceu em Cafunfo? O que acontece no Zaire? Nas lundas, essa coisa toda. É tanta maldade, e o senhor vem dizer, vem mesmo, porque Angola, Angola, não sei o que Deus conta, nós estamos mal. algumas pessoas que apoiavam o MPLA estão a lhes cortar agora. E sabe qual é a forma de cortar? Muitos que estão aqui, que vinham com o cartão Visa, estão aqui a passar mal. A passar mal aqui, senhor Luiz Montenegro, porque até para tirar dinheiro da Angola para pagar escola, saúde aqui, por ordem dele, porque é ordem dele, os bancos estão a diminuir, era um milhão de quase, ficou 800, 700, agora é só 200 mil, daqui a pouco vai ser 50 mil. Este senhor, João Lourenço, não respeita até a imprensa, nós não temos em Angola jornalistas que têm empunho de fazer pergunta, porque ele responde mal, falta respeito, ele ameaça. Para não falar da nossa saúde, o senhor está em Angola, foi hoje de depositar uma coroa de flores na campa de quem? Na campa do Agostinho Neto que morreu em 70 Itália, como dizem as mais velhas em Angola. Zé Eduardo fez agora um ano, para você ver o quanto esse MP lá é, Zé Eduardo fez agora um ano, há pouco tempo um ano, ele proibiu, o João Lourenço proibiu de fazerem qualquer tipo de homenagem à figura da pessoa que lhe meteu no poder. Angola é um país democrático, Angola não é um país democrático, Portugal, os portugueses, senhor Luiz Montenegro sabe perfeitamente que Angola não é um país democrático, nós vivemos uma ditadura, em cima de perseguições, tiram as enxendas das pessoas para darem cesta básica, corrompem as pessoas, eu mesmo lei de Laura sou sempre ameaçada, eu já me mandaram fotografia do meu prédio, me escreveram o seguinte, estás localizada, se falares mais alguma coisa vamos te apagar, e se quiser, se o senhor quiser, pode me contactar, saio de braga, eu vou até Lisboa, eu lhe mostro essas provas que eu tenho senhor Luiz Montenegro, parem senhores governantes portugueses de apoiar o MPLA, parem, nós não queremos o MPLA, eu trabalho aqui em Portugal, eu trabalho como girieta cuido de uma família de idosos, de manhã, agora fiquei também ferista porque tenho uma rolota, vou vender hambúrguer, cachorro, coisinhas de Angola nas feiras, tenho uma loja também vendo, faço essas coisas trança postiço, eu não estou aqui a comer do subsídio de Angola, de Portugal, por isso é que eu continuo a falar do meu país porque eu tenho um sonho de voltar para o meu país, mas não me diz volta agora, vai para lá agora, agora, eu sou vítima do abraço que Portugal dá a esse governo, assim como eu, milhares de jovens angolanos estão indo para Portugal por medo de falar alguma coisa. E ali, minha família do portal rede de informação, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações para receber vídeos novos.